Bom dia pra você! É Natal! Bom dia! Meu nome é Papai Noel e a partir de agora eu estou chegando aqui na RIC TV Record pra ficar com você até as 10 da manhã no programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas até as 10 da manhã, Papai Noel vai apresentar pra você as melhores ofertas! Quer trocar de carro? Quer comprar uma motocicleta? Ou quem sabe um caminhão? Então fica com o Papai Noel! Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro Afinal de contas, Papai Noel está na Globo Renault do Bairro Glória! Bom dia Anísio! Bom dia Papai Noel! Com certeza! As melhores ofertas estão aqui! Me procure o meu nome Anísio e eu vou facilitar tudo pra você! Aqui você já sabe, com a entrada ou sem entrada, o seu melhor presente está aqui! Então venha logo! Um Feliz Natal pra todos e venha já! Vem pra cá! Vem pra Globo Renault! Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Olha só a primeira! Papai Noel traz pra você aqui na Globo Renault do Bairro Glória para esta semana, Renault Duster e Captur com super bônus mais taxa zero! Isto mesmo! Com super bônus mais taxa zero! Para esta semana, tem Sandero GT Line 1.0 a partir de 46.990! Sandero Autentic 1.0 com 3 cilindros por 39.990! A partir de 39.990! A Globo Renault do Bairro Glória preparou para esta semana, Sandero Step Away a partir de 57.990! E pra fechar, o pacote de ofertas Renault Quidzen completo! A partir de 36.990! 36.990! E além destas, Nízio, tem muitas outras ofertas aqui na Globo Renault! Com certeza! Além do carro zero, nós temos semi-novos, PCD e pessoas jurídicas! Então venha logo aqui pro Bairro Glória! Me procure! Vou facilitar tudo pra você! E um Feliz Natal para todos nós! Muito bem! Vem pra Globo Renault do Bairro Glória! Afinal de contas, as melhores ofertas! Estão aqui! Estão aqui!